Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe no Palácio do Planalto o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lúcia. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou aqui ao Palácio do Planalto por volta das 10 horas da manhã e neste momento está reunido com a presidenta Dilma Rousseff. Esta reunião deve durar mais ou menos até as 11 horas, quando Joe Biden sai aqui do Palácio do Planalto e segue para o Itamaraty, onde terá outro encontro com o vice-presidente Michel Temer, fará uma declaração à imprensa ao lado de Temer e participará de um almoço oferecido pelo governo brasileiro. Neste encontro com a presidenta Dilma Rousseff, Joe Biden vai transmitir o convite oficial da Casa Branca para que a presidenta Dilma Rousseff visite no segundo semestre deste ano, em 23 de outubro, os Estados Unidos como chefe de Estado. É a única visita prevista de um chefe de Estado estrangeiro aos Estados Unidos durante todo o ano de 2013, o que para o governo norte-americano demonstra a importância da relação e da parceria estratégica entre Brasil e Estados Unidos. Esta importância na política também se traduz na questão econômica. Joe Biden, na última quarta-feira no Rio de Janeiro, declarou que os Estados Unidos têm interesse de investir na exploração de petróleo na camada pré-sal a partir da transferência de tecnologia para a perfuração dos poços que estão localizados a mais de 7 mil metros de profundidade. Então, o tema energia faz parte desta vinda de Joe Biden aqui ao Brasil. Outro tema que também faz parte da vinda do vice-presidente dos Estados Unidos ao Brasil é a questão do comércio entre os dois países. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil no mundo, só ficando atrás da China. Em 2011 e 2012, as trocas comerciais entre os dois países em cada um destes anos ultrapassaram 55 bilhões de dólares. E a ideia do vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é que este comércio pode aumentar ainda mais. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo, pelas informações e nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto